Olá, tudo bem? Eu sou o Reny Dexter e eu estou aqui de volta com mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um jogo chamado Dead by Daylight. Um jogo que eu prefiro jogar muito, que eu amo jogar esse jogo. Eu nunca gravei Gameplay de PS4, mas um dia eu vou gravar, porque eu não estou com uma vontade de jogar. Mentira, eu só não quero, eu só não estou jogando mesmo. Cara, a única coisa que eu quero falar sobre esse jogo é porque, tipo assim, mano, ele está sendo um jogo que, sabe, está sendo daqueles bons, mas também ele está sendo cheio de bug. Sério, ele está sendo muito cheio de bug, mas, tipo assim, cara, quem tem coragem de demorar um montão de tempo para chegar a um novo kill? Que, sério, três meses é muito tempo, sério, três meses. Mano, quem não aguenta dez meses? Porque, tipo assim, cara, parece que demoram 80 bilhões de anos para vir um assassino, nenhum sobre a 20 não. É muito chato esperar tudo isso, cara, porque, tipo, ai, tudo chato, tá, tá. Mas, sério, cara, está cheio de bug esse jogo, está cheio de hacker, e, tipo assim, não tem como, porque, tipo, esse jogo não é para criança, claro, né, cara. Mas, mano, eu estou nem aí, porque, tipo assim, quando um criador descobriu que tinha criança jogando esse jogo, aí, tipo assim, ah, estou nem aí, se os pais deixam que se ferram, né. É, né, se não deixar, se apanham, né, filho. Mas, tipo assim, cara, foi bem difícil fazer isso, porque, cara, ele não foi tão bem assim, né, claro, né. Porque, tipo assim, o jogo não ficou tão ruim, mas ele ficou, mas, sério, ele te deixa muito nervoso. Mas, cara, tem as vezes que esse jogo te deixa muito feliz, porque, tipo assim, você nunca vai cansar dele. Só daqui a 80 mil anos. É, sério, mano, sério, quando você acaba com isso, mano, porque, tipo assim, tem vários canais que tem muitos inscritos, que, tipo assim, mano, brasileiros, americanos, sério, pode até escolher, porque, sério, tem muitos canais gravando Dead Body Letters, e, tipo, tem muita equipe. Os brasileiros, ó, estão tudo gravando clipes, tudo, cortando clipes. Sério, mano, é a melhor coisa do planeta esse jogo, porque, tipo assim, tá, ele é um jogo que é bugado, e também tem sangue, mas, cara, quem vai ter medo desse jogo? Tipo assim, cara, é... O jogo não foi feito pra pessoas, ah, quer dizer, qual não é mesmo? All Kill, sei lá. Mas, tipo assim, cara, eu, eu stoniei, porque, tipo assim, quando os youtubers gravam, ele não vira assassino, nossa, ele vai matar a pessoa, porque, tipo assim, se o criador se cria esse jogo, velho, o criador de assassino, mas, tipo assim, cara, você não apelar aquelas pessoas que usam de drogas, velho, tipo assim, cara, quem usa a droga aí você ferrou, né, mano? Porque, tipo assim, mano, quando você faz, joga esse jogo, ele é muito travado, tem youtubers que jogam, aí fica bem nervoso, porque, cara, eu acho que esse jogo ficou famoso por causa de youtubers antigos que já trouxeram esse jogo, aí ele ficou famoso lá em 2016, gente, tipo assim, cara, é, ele ficou tão da hora que ele ficou, o jogo ficou crescendo mais quando foi lançado mais personagens, mais coisas, e ele ficou mais engraçado, velho, porque, tipo assim, ele foi um jogo que mudou a minha vida, mano, depois de ter trans, é, quer dizer, depois de ter lançado esse, é, assassino k-pop, porque, mano, sério, eu não gostei desse assassino k-pop, porque ele é muito ruim, mas, eu comprei ele porque eu queria, porque, tipo, cara, eu gosto de comer, eu quero dizer, meu Deus do céu, mano, eu gosto de comprar killers, que são, que, tipo, são ruins, mas também eu quero testar, né, quem não gosta de fazer isso, né, cara, meu Deus, mano, porque tem várias coisas diferentes nesse jogo, porque, tipo assim, quando ele é bugado, alguma coisa, aí ferrou, mano, porque, sério, mano, antigamente, era um inferno, esse jogo, sério, o jogo te deixa muito nervoso por causa dos bugs, porque, sério, os bugs são a pior coisa do planeta, velho, eu fiquei perto de uma pedra, eu fiquei presa nela pra sempre, da partida, me deixou muito nervoso, sério, eu não ri, eu não fiz nada, sério, me deixou tão nervoso, tão nervoso, que eu era igual meu irmão, cara, sério, eu era igualzinho meu irmão, mano, porque, tipo assim, mano, o jogo foi feito para você se divertir, também, legal, mas, sério, teve um perk, que foi muito, sério, trapaceou, ele se chama Noed, e, cara, ele é um perk, mais roubado do jogo, porque, sério, vai se ferrar, behavior, porque você queria esse perk, tipo assim, eu uso esse perk, tipo, eu sempre uso esse perk, sério, eu gosto muito desse perk, porque, tipo assim, eu, eles tem que nerfar, cara, porque, cara, ninguém gosta desse perk, quando os sobreviventes gostam, sério, ninguém gosta, e teve um perk chamado Decisive Strike, que foi nerfado, cara, ninguém pediu que esse perk poderia ser nerfado, foi o Noed que tem que ser nerfado, não Decisive Strike, sério, mano, eu não acredito que esse Decisive Strike, foi, nerfado, porque, cara, vai ser ferrado, porque você tinha que nerfar, esse perk, o melhor perk, para survivor, sério, é o melhor perk, para survivor, do que, porque, cara, é sério, não tem ver que ter nerfado no Oed, cara, porque, cara, ele não era um perk, antigamente, ele não era um perk, tão ativo, quer dizer, tão útil, mano, é sério, ele só podia ativar no nível 3, cara, sério, nível 3, quem ia gostar disso, é sério, mano, eu não sei, porque as pessoas, tem tanta doença, de fazer essas coisas, que, tipo, todas as pessoas, ficam muito, muito, nervosas, porque, cara, todo mundo fica com nervoso, com esse jogo, porque, sério, eu não acredito, que eles tinham que nerfar o Decisive Strike, que era o melhor perk, para survivor, o melhor perk, para survivor, porque, cara, quem, disse, para nerfar, o perk, de noede, cadê, o Decisive Strike, deve ter nerfado noede primeiro, porque, sério, Decisive Strike, já foi nerfado, agora, o segundo nerf dele, depois de, um ano, ele já foi nerfado, velho, cara, 2019, ele foi nerfado, e, agora, também, foi nerfado, cara, eu odia essa droga, mano, é sério, deixa eu te falar uma coisa, quando as pessoas, faziam coisa com o clown, eles falavam, bora bufar o clown, e só bufar o ano que vem, e, tipo, cara, eu fiquei tão nervoso, desse jogo, sério, porque, cara, ele disse que ia bufar o clown, e demorou, um ano, para bufar o clown, sério, demorou, um ano, para bufar ele, sério, eu não acredito, que essa empresa, teve uma doença, para criar, porque, tipo assim, cara, acho que eles estavam, acho que eles não estavam, fazendo as coisas, direito do clown, porque, eles estavam fazendo, o mapa do Silent Hill, porque, tipo, eles falaram isso, do Silent Hill, eu nem tinha lançado, direito, porque, tipo assim, cara, era estranho, mas, eu não gostava, disso, era, muito horrível, 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 é sério, quem, ia gostar desse jogo, assim, mano, que, cara, o jogo, não é bom, o jogo, quer dizer, meu Deus, o que eu estou falando, velho, o jogo é bom, mas, ele está sendo, injusto, porque tem perks, que estão sendo, nerfados, mas, são os melhores perks, mano, o Dead Hard, sério, o Dead Hard, foi um perk, que, tipo assim, acho que não vai aparecer, na tela, porque, eu não estou, eu não, cara, que se ferro, não vou colocar aí, na tela não, mano, mano, sério, porque, eles, eles, não gostaram do Dead Hard, porque, antigamente, o Dead Hard, era um perk, muito bom, hoje em dia, é muito, horrível, sério, horrível, muito bosta, porque, tipo assim, cara, o Dead Hard, você atravessava, nos killers, tipo, não nas paredes, nós atravessava os killers, cara, o Billy de Serra, o Bubba, mas, agora, é uma bosta, agora, é horrível, ele virou um perk, muito ruim, e, eu não soube, que a Abirreve, teve uma doença, de fazer isso, ou, tipo, eles, fazeram alguma coisa, ele disse, que, vou mudar o Dead Hard, mas, velho, ele disse, que, vou mudar o Dead Hard, e, cadê, cadê, e, cara, estamos esperando, com certeza, só vão, bufar, lá no final do ano, lá no, abril, sei lá, eles devem, estar fazendo um mapa, sei lá, estão fazendo um mapa, do novo killer, porque, cara, tipo assim, eu não sei, muita coisa horrível, sério, é, os killers, que, estão lançando, eles, estão sendo muito ruim, tipo, os twins, eles, estão sendo, porque, sério, eu comprei esse killer, eu fui me divertir com ele, mas, é sério, os twins, só dá pra pegar, só um, cara, sério, só dá pra pegar, só um cara, ou, tipo, o Trickster, que, o, 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 é sério, ele só joga facas, mano, e a mesma coisa da Huntress, sério, é a mesma coisa da Huntress, ataca a Palette, ataca as facas, ai, na Huntress, ataca a Palette, ataca o Machado, esse cara, é a mesma coisa, eu não sei, porque eles fizeram isso, cara, cara, é só seguir, a ideia dos fãs, é só seguir a ideia dos fãs, porque, tipo assim, eu não tenho tanta credibilidade, pra criar, um, poder do que, ah, bora copiar, de um item normal, vai, e cara, é só copiar, tipo, é só pedir ajuda, eu não sei, porque as empresas, são tão burras, que tipo assim, cara, criam jogos ruins, criam jogos pagos, que são ruins pra caramba, e falam, eita, esse, que vai ser bom, mas quando lança, vai ser uma bosta, e sério, é só, mano, os caras esqueceram que tem fãs, velho, nesse jogo, mas cara, esse foi o vídeo, obrigado por assistir, eu sei que não apareceu nada, nessa, nesse vídeo, um pouquinho de dito, nesse final, então, até mais, meus amigos, tchau,